Salve, salve família, mais um vídeozão aqui, Erei do Grau de Carvalho, Pernambuco, Brasil, com mais um vídeozão pra vocês, e o vídeo de hoje galera, é um vídeo especial de mil inscritos, e família, graças a Deus, conseguimos chegar a mil inscritos novamente, com fé em Deus, trabalhando, batalhando aí, conseguimos chegar a mil K novamente galera, graças a Deus, eu tô muito feliz, deu pra ver que todo esforço é pouco, o reconhecimento aí, cada vez mais, melhorando o canal, e essa semana conseguimos chegar a mil inscritos família, já vai mais de mil inscritos já, 1.100 e pouco já, graças a Deus, o canal tá se desenvolvendo bastante, e postei um comentário lá, com uma foto lá, com print, mil inscritos, e pedi pra algum dos inscritos aí, quem quiser fazer uma pergunta, mandar salve, etc, pra comemorar junto comigo, o especial, beleza, e alguns inscritos mandou pergunta, mandou pedir o salve, sim galera, antes de tudo, eu quero dar uma visualzinha aí, dia 27 agora, domingo, e Frei Miguelinho vai ter a trilha do frio, beleza, se for estiada galera daqui, Caruaru vai descer pra lá, vamos representar Caruaru, vamos dar uns graus lá, muito louco, então galera, dia 27, domingo agora, beleza, a gente vai entrar e Frei Miguelinho lá, se Deus quiser, se tiver estiado, beleza, estarei lá representando Caruaru empinando, e queria dizer outra coisa galera também, outro aviso, beleza, sobre um vídeo que eu fui aí com a CB1000, que deu muita repercussão aí, beleza, tanto no meu Facebook, tanto no meu Instagram, tanto no meu WhatsApp, tanto no canal, muitas pessoas pensaram que eu comprei a moto, porque eu coloquei a frase, comprei uma CB1000, mas aquela moto não é minha família, beleza, foi um cliente que foi fazer um serviço lá, lá na oficina que eu trabalho, beleza, e a gente fez o serviço dela, beleza, e eu peguei pra dar uma voltinha nela, aí aproveitei que tava com a câmera e eu filmei, mas aquela moto não é minha, mandem isso, muitos se inscreveram do canal, galera, uma vez pra vocês, vocês tem que ficar no canal, por mim, ou pela minha moto, ou pelo conteúdo, não mandem moto, mandem isso não, você tem que ficar por mim, você vai estar de mim, do conteúdo, beleza, das ideias que eu troco, é isso aí, não ficar, mande moto, tanto faltar com essa moto, eu vou vender ela, pra uma maior, uma menor, beleza, então galera, aquela moto não é minha, beleza, e vamos conversar, deixadinho, blá 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 blá, porque esse vídeo é especial, e vamos ver as perguntas, beleza galera, beleza, aqui, muito feliz, muito feliz, muito feliz, chegando inscrito, família, você já pensou em desistir do canal, essa pergunta é de Dênis do Grau, beleza, desistir do canal, então inscreva-se no canal do cara aí, Dênis do Grau, beleza, família, ele é da cidade de Coronel, Ezequiel, Rio Grande do Norte, só vai pra Rio Grande do Norte, nunca pensei, mano, nunca pensei, jamais vou desistir, beleza, isso é meu sonho aí, de ser um YouTube reconhecido, e tô lutando, tô batalhando com fé em Deus, se Deus quiser, um dia a gente vai conseguir, né, então é isso aí, é isso aí, salva aí, manda, tomo junto aí, inscreva-se no canal do cara aí, Dênis do Grau, tomo junto, próxima pergunta, qual câmera, qual câmera você usa, e manda salve, Henrique, cidade de São Vicente, RN, você tem aí, então qual câmera eu uso, eu uso um HD Sport, beleza, eu uso um HD Sport, a foto ela tá, não tá aqui não, você vai mostrar, eu uso uma câmera HD Sport, mas vou mostrar a foto dela aí, beleza, bora, aparece aqui, aparece aqui a foto, aparece aqui, apareceu, pronto, essa aí, usa uma HD Sport, beleza, mano, é, manda um salve aí, salve pra você aí, Henrique, tomo junto, da cidade de São Vicente, salve aí pra São Vicente, tomo junto, boa pergunta, mano, como você aprendeu a dar Grau, é, Jonathan do Grau, salve aí, Jonathan, Jonathan do Grau, salve aí, e deve ter canal também, vocês procurarem aí, Jonathan do Grau, se inscreva aí, pra cuidar o mano aí, que ela é gente boa, salve aí pra poção, pão de açúcar, tomo junto aí, eu tenho alguns inscritos aí, beleza, tomo junto, como você aprendeu a dar Grau, mano, caiu, beleza, levei um pack de moto já, passei, passei sete dias, sete dias sem andar, tá, beleza, sete dias, passei sete dias sem andar, virei a moto no Grau, puxei de primeira, tem, 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 eu em segunda, ela virou, eu tô morto, então, eu não aprendi, né, beleza, eu não aprendi, eu estou aprendendo, beleza, mano, vou mostrar aqui, ó, foto aqui no Grau aqui, ó, foto aqui, apareceu, aqui é um moinho da Gota, apareceu uma fotozinha aqui, pronto, essa foto aí, estou aprendendo, depois de três meses, ou é quatro meses, quando eu tava parado, comecei o Grau do Novo, e é isso aí, mano, tomo junto, manda um salve aí pra Mauro da Broz, tomo junto aí, mano, sempre aí, beleza, tomo junto aí, mano, por que você escolheu uma fã, cento e cinquenta, deixa eu ver o nome aqui, não, que ela só colocou essa pergunta, galera, ela disse o nome dele, nem a cidade, beleza, é, por que você escolheu uma fã, cento e cinquenta, por que eu, é, por que era meu sonho, ter uma fã, cento e cinquenta, beleza, e, graças a Deus, eu consegui, consegui, é um sonho, eu já tive, uma, dois cento e cinquenta, nessa eu tenho, eu já tive outras, outra moto, tive três motos, já com essa, eu tenho três motos, eu já tive uma fã, cento e cinquenta, dois mil e treze, e tem essa que é dois mil e quinze, ela é meu fã, por que o corte de giro dessa moto, é sensacional, família, ela é foda, então, eu vou tentar, não sei, não vou prometer, mas vou mostrar o corte de giro nela aí, já mostrei no vídeo aí, beleza, vou tentar colocar aqui, para vocês ouvirem o corte de giro dela, e é isso aí, mano, é, você já deu RL, é, o rapaz fez a pergunta, mas não colocou, o, ele não colocou, nem o nome, e nem, a cidade dele, mas estamos juntos aí, mas não sei que fez essa pergunta, já deu umas brincadazinhas, mas não, RL não é minha praia, minha praia é grau, é grau nela, beleza, mano, não, só vai para a galera de bonito, só vai para a galera do grau de bonito, o Anderson, estamos juntos aí, mano, representando bonito aí, beleza, estamos juntos, qualquer dia, vamos dar um rolê para ir para aí, mano, e é tudo nosso, é, qual o seu maior sonho? Alinho Vlogs, se inscreve no canal dele aí, beleza, Alinho Vlogs, Alinho Vlogs, beleza, é, de novo, Lino, Alagoas, só vai para Alagoas, estamos juntos aí, fechadão, com alguns parceiros, Binho, estamos juntos aí, Binho de Alagoas, meu parceiro, meu irmão aí, estamos juntos aí, saudades de você, mano, é, qual o meu maior sonho? Eu tenho três sonhos, assim, o primeiro sonho é, conquistar, ter uma oficina de moto, meu primeiro, vamos dizer assim, vamos dizer assim, meu primeiro sonho, pode ser que, algum desses três sonhos, aconteça antes ou depois, meu primeiro sonho, beleza, meu primeiro sonho é, eu tenho uma oficina de moto, terceiro, o segundo sonho, é, ser reconhecido no Youtube, Beleza, e o terceiro sonho, comprar uma ronete, uma ronete, seiscentas, então, são esses três sonhos que eu tenho, pode acontecer hoje, daqui a um ano, dez, vinte anos, Deus é quem sabe, mas eu estou lutando, estou batalhando para conseguir, hoje, amanhã, isso é para ontem, beleza, então, juntar a irmã, é tudo nosso, nada deles, beleza, é, qual o cano melhor, qual o cano melhor, BRZ ou Dori, Léo do Grau, o melhor, é o da minha moto, o melhor da minha moto, beleza, porque você tem que valorizar, o que é seu, entendeu, você tem que valorizar, o que é seu, não o que é dos outros, então, eu valorizo o BRZ da minha moto, que é um escape, que é um sonho que eu tinha, aquele escape, o BRZ, é, para quem não sabe, eu tenho mais ciúme no escape, todo mundo sabe, o escape hoje em dia, é entre uns 450 reais, 400, um BRZ, usado, mas eu tenho mais ciúme nele, que é a moto, que custou 7 mil, quando eu comprei, tem mais ciúme nele, eu valorizo mais ele, que é a moto, beleza, mano, é tudo nosso, você vai para o Léo do Grau, inscreva-se no canal do cara, ele está começando agora, tem uns 40 inscritos, Léo do Grau, ele é aqui, Caruaru, representa Caruaru também, em uma roda, o moleque é doido, o moleque empina aqui só, então, inscreva-se no canal dele, família, beleza, e é tudo nosso, nada deles, Daniel da CB30, inscreva-se no canal desse cara, Daniel da CB30, ela é da família, ela é de Belo Jardim, família 232, representa também aí, beleza, quem me incentivou, fazer vídeo para o YouTube, ninguém, ninguém me incentivou nada, agora, deu uma doidice no juízo, e eu disse, vou começar a fazer vídeo para o YouTube, para mim, poder ter reconhecimento, e daí, já faz um ano já, que eu estou nesse negócio de YouTube aí, só que, meu canal foi atrapalhado, o outro que eu tinha, teve uns problemas aí, que eu não quero nem falar, e, eu recomecei que eu esqueci outro canal, mas já faz um ano, beleza, foi um ano já, que eu trabalho no YouTube, não ganho nada, mas, eu vivo trabalhando, e é isso aí, mano, inscreva-se no canal dele aí, Daniel da CB30, beleza, e é tudo nosso, então, vamos dar um salve aí, para João Vitor, meu irmão, tamo junto, mano, vamos dar, vamos dar um salve aí, para Larissa, com, com, tarde, com, tarde, com, tarde, é com, tarde, com, tarde, beleza, pode ficar aqui no canal também, galera, quem quiser, inscreva-se no canal dela, ajuda a menina aí, que ela é maior gente boa, beleza, e é tudo nosso, e nada deles, bom galera, é isso aí, respondi essas perguntas aí, graças a Deus, eu estou sempre super feliz, eu estou feliz demais, conseguimos chegar a mil inscritos, graças a Deus, agora vamos rumo 2k, depois 3, 4, 5, a meta, a meta do, a meta família, é chegar a, a, a 5 mil inscritos, daqui para o fim do ano, beleza, a gente só tem aí, eu acho que eu vou chover, deixa eu ver, deixa eu ver, 3 meses, vamos dizer, 3 meses aí, quando se acabar, beleza, nós vamos trabalhar, para chegar a 5 mil carros, é a meta, é a meta desse ano, para o canal, beleza, 5 mil carros, então vamos sempre, vamos ajudar a compartilhar, vamos ajudar a divulgar, vamos dar like, se, se, vamos dizer, a meta de like, a meta de like, é 50 likes esse vídeo, eu sei, eu sei que ele não vai chegar, 50 likes, tem 1.100 e pouco inscritos, mas ele não vai chegar, 50 likes, então se ele chegar, 50 likes, vou fazer a segunda parte desse vídeo, ele responde, beleza, para chegar a ficar mais próximo dos inscritos, e é tudo nosso família, como sempre, vamos se inscrever no canal, vamos dar like, vamos compartilhar para um amigo, para um primo, para um cunhado, para uma cunhada, para a namorada, para a sogra, para o seu, para o G, vamos compartilhar para tudo família, vamos meter o like nesse vídeo, vamos divulgar, estou super feliz, conto com vocês, beleza, vamos trabalhar para cada vez mais, no canal ir crescendo, não, a galera, fica feito, alguns se desescreveu aí, porque eu disse que a CB, meu era minha, e não era, então família, beleza, vamos ajudar, vamos pensar, para frente, e eu conto com a ajuda de vocês, tudo bem, que você pegar um vídeo meu, compartilhe, compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, compartilhe no Snapchat, no Twitter, no WhatsApp, que é uma praga, beleza, então vamos ajudar, essas, vamos ajudar, essas divulgações aí família, estou correndo atrás aí, da blusa do canal, feito, vocês sabem o que eu estou devendo, mas isso não depende de mim, está dependendo de uma gráfica, de uma pessoa que faça, então, é isso aí galera, quem gostou, curta, compartilhe, se inscreve, dá like, se bater 50 likes, nesse vídeo, eu vou fazer a segunda parte, beleza, então família, é tudo nós, e nada deles, valeu, valeu, fui!